Fala rapaziada e as princesas do canal, beleza? Aqui quem fala o Léo da Boleia E hoje eu tô envergadazinha porque eu vou fazer um tipo um vlogzinho Vamos lá abastecer comigo, eu vou abastecer o carro e eu vou comprar o querosene Eu vou ficar olhando aqui pra frente né pessoal, que agora eu vou dirigir Então vocês vão me acompanhando aí, vão assistindo Vamos ver se dá certo, né? Eu não sei o áudio né, como é que esse áudio vai ficar e tal Mas enfim, eu queria fazer um teste né, pra ver se fica legal filmar assim no carro ou não Eu tô usando um suporte aí pra minha câmera, que ele é o suporte pra cabeça sabe, que coloca na cabeça Eu peguei e coloquei ele aqui no encosto de cabeça do banco do passageiro Vamos ver se fica bom essa filmagem aqui Já é de tardezinha né, já tá um pouco escuro E eu percebi que essa câmera ela não é muito boa pra filmar em ambiente com pouca iluminação sabe Então eu vou fazer um teste né, não sei se o áudio vai ficar bom também Porque eu tô sem microfone né A princípio essa câmera aceitava bluetooth de fone de ouvido normal, aquele fone de ouvido que tem microfone Eu fiz um teste, não ficou bom, eu fiz um vídeo tão legal Fui mostrar um negócio lá que tem em Ramamatsu E no final das contas o áudio ficou uma porcaria Porque ele deu, não ficou legal o fone de ouvido que eu usei Então talvez mais pra frente eu vou ter que adquirir um microfone E mais uma coisa, eu quero abastecer o querosene Eu tô levando o galão, tá aqui atrás de mim Que o querosene do aquecedor lá sabe Durou duas semanas e... É, duas semanas e pouquinho vamos colocar 40 litros em um mês Vai gastar aí mais ou menos 4 mil ienes Né, aproximadamente 4 mil ienes Em um mês de extremo frio sabe, pra te manter aquecido Eu acho que vale a pena Se você colocar aí esse valor É, pelo ganho, pelo salário aqui É um valor bem tranquilo de pagar tá Pra você manter a casa aquecida Principalmente naquela hora que você sai do banho, sabe Nossa, tá um gelo Você deixa isso aí ligado na porta do banheiro Na hora que você sair já tá ali aquecendo, sabe Já dá uma diferença grande Então eu acho que valeu muito a pena ter comprado Pra passar o frio aí Isso porque ainda não chegou Aquele pico do inverno, né Não chegou ao pico do inverno ainda Mas esse ano tá estranho, tá Esse ano não tá aquele frio que costuma fazer Né, que geralmente aí Depois do Natal, dia 25 Nossa, fica insuportável o frio, sabe Chega nevado Até agora, essa região aqui não nevou E todo ano neva aqui Neva pouco, mas neva Esse ano ainda eu não vi neve Nesse pedaço aqui que eu moro Então, tá estranho O inverno desse ano Tá meio esquisitão É, mais uma coisa que eu queria falar Feriado acabou Né, ontem foi o último dia Sexta-feira Aí o sábado e domingo eu não conto Porque o sábado e domingo geralmente folga, né Teve meses aí que trabalhou direto todos os sábados Mas geralmente sábado e domingo folga Então eu não conto, né Como sábado e domingo dentro do feriado E agora aquela preguiça Pra começar a trabalhar de novo Pra entrar no ritmo Bom, voltei E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou testar o chest mount O que é chest mount? É o suporte aqui, ó É tipo um colete Eu vou colocar a câmera aqui E vamos ver se dá certo Na hora que eu for fazer o abastecimento Tá? Aqui é o seguinte, ó Você aperta aqui Eu não sei se tá aparecendo aí na tela, né Infelizmente Mas aí eu tenho que colocar aqui Um cartão Pra ganhar desconto Aí Aí eu coloco o dinheiro Pronto Vamos abrir aqui a tampa, né E vamos abastecer Vou colocar a gasolina comum Não vai entrar quase nada Não vai entrar menos de 15 litros 10 litros já encheu 11 litros Mas eu gosto de colocar Até a boca mesmo, sabe Pra durar mais tempo o tanque Ui, quase vazou Já deixei vazar algumas vezes aqui Eu tive que ir lá Pegar a mangueira e jogar água aqui Pra não manchar a pintura Fechar aqui primeiro, né Que eu já esqueci aqui aberto Eu esqueci uma vez É aqui, ó Você pega isso aqui E vai na maquininha de troco Pronto Agora a gente vai ali Na outra bomba Pra colocar o querosene, tá É o mesmo procedimento Só tem que mudar o carro de lugar aqui Pra não ficar bloqueando a bomba, sabe Tem cara que não tá nem aí não Bloqueia a bomba mesmo Que se dane Se tem alguém esperando Entendeu? Vamos lá Mesmo procedimento Agora eu pego aqui O galão de querosene O galão eu coloco aqui Mesmo esquema O pagamento e o dinheiro Código do cupom Pra esse mês é 2024 Aí coloca o cartãozinho de desconto Pra render mais Tirou o cartão Aí eu vou colocar aqui 20 litros Que o meu galão é de 20 litros Aí pede pra colocar o dinheiro 2160 Vou pegar em moeda aqui Porque aqui no Japão Usa muita moeda 210 Pra voltar 50 de troco também Aí eu peço nota fiscal Pronto Agora eu pego aqui Mesma coisa Na hora que der 20 litros Ele para Parou É você deixar pingar Até a última gota Tá apagando Pronto Aí sai o troco aqui mesmo Não precisa pegar lá na máquina Essa máquina já libera o troco Pronto É isso aí Carro abastecido Barriga cheia Querosene comprado Agora vamos embora Já tá escurecendo Aí amanhã eu faço supermercado Domingo eu deixo pra fazer supermercado Porque Já pega mais fresquinho Já pega mais fresquinho Porque eu compro salada Já pra durar a semana inteira Sabe Eu não fico Indo pro mercado Todo dia Que não dá tempo Daria pra fazer Isso dá Mas daí Como toma muito meu tempo Eu prefiro já Fazer uma vez por semana Sabe Esse carro aqui Tem um sistema Que eu não gosto muito Que é o Eidling Stop O que que é isso aí Na hora que você Dá uma parada Com o carro Ele desliga o motor Fica tudo funcionando Mas desliga o motor Aí se você Dá uma apertada Mais forte no freio Ou tira o pé do freio Aí ele liga sozinho de novo É um sistema Criado aí Pra economizar combustível Há controvérsia Sabe Porque Uma vez eu falei Com o mecânico Da concessionária Ele falou assim pra mim Esse sistema De eidling Stop Não é bom Por que Imagina Num trânsito Que você tá aí Sei lá Duas, três horas No trânsito Quantas vezes O motor liga e desliga Sabe Ele falou Isso aí acarreta Em desgaste maior De peças E a bateria Eu falo A bateria dura Metade Da vida útil De tanto que fica Ligando e desligando O carro Então eu gosto De apertar o botão Aqui pra deixar Esse sistema desligado Mais um ano Se inicia Bora pra luta Vamos correr Vamos correr atrás Tá aí Previsão De talvez Entrar numa recessão Então pode ser Que vai cair O volume de serviço Olha que jipe Bonitinho ali Olha o Jiminy Aquilo é o Jiminy novo Da Suzuki Ali o cara gastou dinheiro O cara dando equipado Então Tem que aproveitar Enquanto tem bastante Hora pra trabalhar Bastante serviço Porque a gente não sabe Dia de amanhã De repente Dá uma caída feia Fica um tempo Meio parado Já tem algumas fábricas Que tá sem hora extra Já tem bastante fábrica Que tá trabalhando Só no Teide Teide significa Só oito horas De serviço É a carga horária Básica Oito horas por dia Então tem muita gente Trabalhando no Teide E É aquele negócio Dá pra viver Só Entendeu Salário de Teide Na média Falando na média Dá só pra viver Não dá pra fazer muita coisa não E esse Chest Mount Que é esse Suporte de peitoral Eu comprei a parte Eu comprei Um kit Muito barato Cinquenta e uma peças Por Dois mil E novecentos e cinquenta E eles Tipo assim Cara Cem Cem reais Cem reais Vem numa maletinha Vem nessa maletinha Aqui ó Cem reais Vem cinquenta e uma peças Aqui Entendeu Pra você Usar né De suporte Essas coisas assim Na Action Cam Eu tô testando Tá Eu trouxe um aqui Aqui dentro tem O de ventosa Pra colocar no vidro Mas eu não usei ainda Tem O de presilha Uma presilha bem forte Que você pode colocar Na alça da sua mochila Tem vários Eu só tô citando Os principais Tem esse pra cabeça Tem pra pulso Punho Tem vários que cola Assim em painel Cola em capacete Pra você encaixar a câmera Esse aqui de peitoral Que eu gostei muito Vamos ver agora Na hora que chega em casa Eu vou dar uma assistida Pra ver como é que ficou E tem um que eu achei engraçadinho Que é aquele tripézinho Que as perninhas Dobram tudo Sabe As perninhas dobram Pra agarrar impostos Essas coisas O nome desse aqui Desse tripézinho Aqui no Japão É Kune Kune Sankyaku Sankyaku é tripé E o Kune Kune Não sei porque Que é Kune Kune Entendeu Eu não sei se é porque O jeito que ele se mexe Sei lá Ó Uma coisa que Eu vou dar uma dica pra vocês Cruzamento no Japão Na hora que você for entrar Nesses cruzamentos Sempre tem uma faixa de pedestre Né Quando você for fazer Uma conversão Tá Aqui é 100% preferencial Do pedestre Tá 100% preferencial Você pode estar Passando aqui O pedestre E jogar na sua frente Entendeu E cruzamento E cruzamento Não aqui atravessando Tá Aqui atravessando Aqui Né Tem a O drive recorder Né Que o meu carro Tem uma câmera Tem uma câmera frontal E uma câmera traseira Né Esse retrovisor aqui É uma tela Tá vendo É a imagem da câmera De trás Eu consigo alterar Aqui pra câmera Da frente Aqui eu alterei Pra câmera da frente Não sei se você consegue Ver a imagem E aqui eu volto Pra câmera de trás Aqui tá as duas câmeras E volta pra câmera de trás É Hoje em dia É essencial Esse aparelho aqui Não é caro também Tá É essencial As seguradoras Dão mais desconto No seguro Se você coloca isso aqui Que fica com uma prova Entendeu Então é isso pessoal Hoje é só É Abastecida E o querosene E trocar alguma ideia E fazer o teste Da câmera aí Né Pra ver se ficou legal Tá O Isso aqui eu gostei demais Tá Vamos ver o resultado disso E Eu vou testar todos Todos os acessórios Que vem acompanhando Essa maletinha aqui De encaixe Essa aqui é a presilha Tá vendo Essa aqui é a presilha Ó Eu vou testar todos Vamos ver o que acontece Vamos ver se fica bom os vídeos Beleza Então Até a próxima Um grande abraço Valeu